E aí, pra você que tem seu parceiro de coração, valoriza ele, certo? Porque o mundo é feito de ilusão, e a sinceridade virou raridade, então pega a visão Fogo, fogo, fogo na inveja, traz um pica e é pau no cu desses comédia Fogo, fogo, fogo na inveja, traz um pica e é pau no cu desses comédia Nesse mundo louco eu sou mais um MC, e a sua inveja não vai me ferir Porque a minha coroa já orou por mim, então toma cuidado do que vai falar Palavra é igual pedra, não tem como voltar, tem vários nessa bala, pagando de amigo Na frente é verdadeiro, mas nas costas é inimigo, mas nós não se ilude com sorriso falso É porque a cobra mata no abraço, e pra sua inveja só tem um ditado Fogo, fogo, fogo na inveja, traz um pica e é pau no cu desses comédia Fogo, fogo, fogo na inveja, traz um pica e é pau no cu desses comédia Fogo, fogo, fogo na inveja, traz um pica e é pau no cu desses comédia Nesse mundo louco eu sou mais um MC, e a sua inveja não vai me ferir Porque a minha coroa já orou por mim, então toma cuidado do que vai falar Palavra é igual pedra, não tem como voltar, tem vários nessa bala, pagando de amigo Na frente é verdadeiro, mas nas costas é inimigo, mas nós não se ilude com sorriso falso É porque a cobra mata no abraço, e pra sua inveja só tem um ditado E aí, MG, eu posso falar? Fogo, fogo, fogo na inveja, traz um pica e é pau no cu desses comédia Fogo, fogo, fogo na inveja, traz um pica e é pau no cu desses comédia Fogo, fogo, fogo na inveja Traz um pica e é pau no cu desses comédia Nesse mundo louco eu sou mais um MC, e a sua inveja não vai me ferir Porque a minha coroa já orou por mim, então toma cuidado do que vai falar Palavra é igual pedra, não tem como voltar